Se você desiste, eu vou me entregar E meu coração respeito ao seu Exato, porque eu tenho que eu não sei o que é mais A minha linda velha Exato, porque eu não sei o que é mais A minha linda cinterela Exato, porque eu tenho que eu não sei o que é mais A minha linda velha Exato, porque eu tenho que eu não sei o que é mais A minha linda cinterela Quanto parecia que era um sonho fazer a real E você que existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer E você que existe, eu vou me entregar E meu coração vai ser só o seu E já vai, porque o tempo eu não sei o que é amar A minha linda tela E já vai, porque o tempo eu não sei o que é amar A minha linda cinterela E já vai, porque o tempo eu não sei o que é amar A minha linda tela E já vai, porque o tempo eu não sei o que é amar A minha linda cinterela Alô, que o tempo eu não sei o que é amar Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E você que existe, eu não sei o que é amar Eu tô aqui, eu tô aqui